E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Natan. Eu sou a Bianca. E eu quero saber se vocês estão super preparados para mais uma aventura aqui no canal, porque eu estou super preparado. Eu também. Então deixem o seu like, se inscrevam no canal e acompanhem esse vídeo incrível com a gente. Roda a vinheta! Ai, ai, Tobi. Tem dias que eu simplesmente não sei o que fazer. Eu fico andando de um lado pro outro aqui, sem nada pra fazer, sem direção nenhuma em minha vida. Eu sei. É divertido correr por aí com você, mas eu queria algo mais, sabe? Só fico nessa vida de princesa o tempo inteiro, com chás, com a realeza, atendendo o pedido das pessoas do reino, aprendendo a governar. Eu não quero ser rainha. Eu queria mesmo era poder ver o mundo. A fada mágica dos desejos chegou. Quem decidiu me chamar? Ah, acho que fui eu. Ah, princesa Marla. Já sei. Está cansada dessa vida de princesa e não tem vontade de ser a governante desse reino. Sim. E tudo que você quer é, como dizem por aí, ver o mundo. Não é verdade? É isso mesmo. Como você sabe? Essa garotada da internet só quer saber dessas coisas. O que é internet? Deixa pra lá. Bom, eu estou aqui pra lhe conceder o seu desejo. Mesmo? Eu vou conseguir sair desse mundo chato? Você vai conseguir exatamente o que pedir. Legal. Mas lembre-se, você só conseguirá voltar se entender aquilo que está abrindo mão. Ah, tudo bem. Eu não vou querer voltar. Muito bem. Faça o seu desejo. Eu quero ir embora desse mundo de princesa e poder ver os lugares mais divertidos, impressionantes, espetaculares e eletrizantes do mundo. Junto com o Tobi, é claro. O mundo real não é pra unicórnios. O quê? Mas pedido feito é pedido realizado. Vá, minha querida. Descubra o mundo. Não! Tobi! 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 Não acho que tenha nenhum Tobi aqui não, moça. Ai, não. Acho que eu fiz uma grande burrada. Olha, eu tenho certeza que seu cachorro vai reaparecer. Cachorros adoram hambúrgueres. Não é um cachorro, é um unicórnio. Você disse hambúrgueres? Você disse unicórnio? Deixa pra lá. Esses hambúrgueres são de verdade? Eu tô morrendo de fome. Claro que são. Aqui é o food truck do Del. E eu sou o Del. Então é o meu food truck. Porque eu sou o Del. E eu tenho um food truck. Que é esse? Legal, muito prazer. Eu sou a princesa... É... Eu sou a Marla. E aí, Del? O que você pode me falar daqui? Quais são as grandes maravilhas de viver por aqui? O que de mais legal tem pra fazer? Bom, eu faço hambúrgueres e limpo o food truck. Os clientes gostam de lugar limpo. Certo. Mas além disso, o que você faz? Não sai por aí explorando o mundo? Uma vez eu fui abastecer o food truck e vi uma aranha. Foi assustador. Eu achava que esse mundo era mais emocionante. Você quer saber de emoção, moça? Eu sei o que te falar. Ah, legal. O que você faz? Bom, eu sou o Charlie. O maior guerreiro desse mundo. Com a força de cem ursos e a coragem de mil leões, viajo os sete mares em busca de desafios para que os deuses vikings me aceitem em sua morada divina pela eternidade. Vai querer hambúrgueres, Charlie? O de falar, Feudel. Estou reduzindo o glúten. Era isso que eu queria ouvir. Você percorre os sete mares? É, tecnicamente eu percorri dois lagos e uma piscina olímpica até agora. Mas os sete mares me aguardam. Uma vez eu estava no mar e vi uma colcha. Foi radical. É, boa. Charlie, me conta mais das suas viagens. O que foi isso? São os piratas. Piratas? Ai, o que a gente faz? É, eu vou fazer mais hambúrgueres. Charlie, você é um guerreiro, né? Esse é o tipo de batalha que você consegue lidar? Batalha? É, eles são minha carona. Carona? É, eu pedi no aplicativo. Fala, capitão. Olá, Charlie. Vamos indo? Vamos sim. Estou empolgado para esta missão. Missão? O que você vai fazer? Estou a caminho do coliseu do Imperador Maximus para a minha primeira batalha. Legal, eu posso ir junto? Claro, podemos jogar jogos durante esta viagem. As músicas do capitão não são as mais legais de ouvir. E isso machuca. Então vamos? Vamos. Recebam agora o grandioso, o magnífico, o impressionante Imperador Maximus. Quem vem lá? Vejo pessoas vestidas de formas esquisitas. Quem são vocês? Ah, V. Maximus. Meu nome é Charlie e venho humildemente lhe pedir que me conceda uma batalha contra o seu principal campeão em busca da glória divina dos deuses vikings. Ah, uma batalha. Estamos precisando de uma batalha no coliseu faz tempo. Gostamos de uma boa diversão. E você, jovem moça, parece que te conheço de algum lugar. Você deve estar me confundindo. Você não é a jovem princesa Marla? Princesa? É, eu, eu... Sabia que era você. O que faz por aqui? Eu, eu quis parar de ser princesa e quis conhecer o mundo. E por isso eu fui embora. Parar de ser princesa? Hum, interessante. Então você vai ver mais ainda o mundo porque vai ser a minha convidada de honra para a grande luta do seu amigo contra um cavaleiro do meu exército. E temos roupas mais legais para você tirar esse suéter horrível. Você tem certeza sobre essa luta, Charlie? Eu sou um grande guerreiro viking, princesa. Então é claro que eu não tenho a menor ideia do que fazer. E nunca imaginei que o imperador fosse aceitar esse pedido. O quê? Eu achei que você fosse um super guerreiro. Eu já ganhei uma outra luta, mas era no videogame. Eu só queria que ficasse registrado o que eu tentei. O que eu faço? Eu vou tentar consertar isso. Não gostei muito do jeito desse imperador. Enquanto isso, prepare-se para a luta. Tragam o desafiante. Eu não, eu não, eu não. Imperador, você acha mesmo necessária essa batalha? Por que não dar a glória para o Charlie e deixar por isso mesmo? Assim ninguém se machuca. Ninguém se machuca? E qual seria a graça disso? Ah, princesa. Desculpe, é, ex-princesa. Governar é dar ao povo um pouco de diversão. E eles se divertem com isso. Parece que é o senhor que está se divertindo. É, olha, essa é uma boa e velha diversão com força e socos. É uma ou outra morte. Morte? E agora que eu sei que você abdicou do seu trono, eu vou unificar o meu reino com o seu império. E essas batalhas vão ser muito comuns com todos os meus súditos tendo que lutar. Então é bom você se acostumar. Unificar o reino? Tem alguém vendendo comida por aqui? Nós não acabamos de conversar. Eu tenho hambúrgueres. Del? Olá, Marla. Quero hambúrguer? Eu quero. Del, eu preciso falar com você. Eu fiz algo muito ruim, Del. Se ainda é sobre o seu cachorro, o Toby, vai ficar bem. Cachorros são espertos. Del, o Toby é um unicórnio que vive lá no lugar de onde eu vim, do reino. Eu sou a princesa Marla e eu desisti de ser rainha. E agora esse imperador do mal vai dominar todo o reino e levar um monte de batalhas horríveis para todos os lugares. Caramba, eu não sei que raça de cachorro é essa, mas parece boa. Ai, eu não sei o que fazer. Marla, toda vez que eu deixo o hambúrguer tempo demais na chapa ou coloco menos molho do que deveria, eu fico triste por ter errado na bela arte de fazer hambúrgueres. Mas é nesse momento que eu penso comigo mesmo. Del, você é o grande fazedor de hambúrgueres. Errar faz parte. Mas não se esqueça, Del, você é o dono do food truck do Del. E você nasceu para fazer hambúrgueres no seu food truck. Ô, food truck do Del. Del, você é um gênio. Eu preciso fazer aquilo que eu sei fazer, o que eu nasci para fazer. Hambúrgueres? Vamos. Que comece a batalha. Ai, não, ai, não. Deuses vikings, me ajudem. Parem a luta. Obrigado, doutor. Quem ousa dar uma ordem no coliseu do imperador? Eu, a rainha do reino das fadas. Eu sei que é um nome meio clichê, gente. Paciência. Você desistiu do seu direito de reinar ex-princesa. Não há nada que você possa fazer. Tem sim. Precisa ter. Da última vez que eu desejei muito forte para algo acontecer, aconteceu. E meu desejo foi realizado. Mas a fada também me disse que eu conseguiria voltar para o meu lugar se eu entendesse do que eu estava abrindo mão. E ao ver como você trata seu povo, eu percebi que estava abrindo mão não só da minha paz e tranquilidade, mas também da paz e tranquilidade de todas as pessoas. Eu não me importo com esse blá blá blá. Vamos começar logo essa luta? Não. Isso vai parar agora. Eu acho que essa sua magia falhou. Vamos voltar ao que interessa. Surpresa! Fada? Tobi! Esse é um cachorro bem esquisito mesmo. Fada, me desculpe por ter feito aquele desejo. Você não estava errada, princesa. Um governante precisa conhecer seu povo e não ficar preso num castelo inalcançável. O que isso significa? Temos uma batalha acontecendo aqui. Significa que você perdeu o imperador. Ou devo dizer ex-imperador. O quê? O que você fez com ele? Mandei para umas férias em uma ilha distante. Legal! Marla, desculpe. Princesa Marla, muito obrigado pela ajuda. Agora eu vou embora para o exílio. Pois sou mesmo um covarde e os deuses vikings nunca vão me aceitar. Charlie, claro que não. Você esteve na batalha até o fim. Você ajudou a derrotar o imperador. Ajudei? E digo mais, eu vou ser rainha, mas eu vou continuar viajando pelos sete mares. Então vou precisar da ajuda de alguém para cuidar do reino enquanto eu estiver fora. E eu pensei que poderia ser você. Tem um videogame lá. Videogame? Eu aceito esse convite pela honra dos deuses vikings e pela honra da rainha Marla. Acho que isso exige uma festa. Vamos? Eu levo os hambúrgueres. Ainda não vá embora. E lembre-se de deixar o seu like no vídeo e comentar aqui embaixo. Ainda mais se você gosta de hambúrgueres. Ah, também não se esqueça que dia 12 de dezembro estreia Playmobil ou filme. Isso mesmo, cachorro. E lembre-se de se inscrever no canal para acompanhar mais grandes histórias como essa. Tchau, tchau, galera.